Quando a noite de regresso você briga por qualquer motivo Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver Ô meu amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim sempre chorando A minha paz estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo tanto